Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cancara . . . . . E aí, o bairro da Bairro, o Bairro Liam O'Galorne. Obrigado por assistir. Vou te dar uma vez mais. Eu não sei o que é o drumming, eu não sei o que é o drumming. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 See you in the next one. Oh, 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 yeah.